É hora do Me Chama Que Eu Vou, que hoje vai mostrar pra você as reivindicações de uma população que vive a 27 quilômetros aqui de Itajaí. Aí você já sabe, né? Seja de perto ou de mais longe, a nossa missão é ir em busca de respostas para as demandas que o BG mostra agora pra você. E hoje me chama que eu vou estar aqui com a comunidade de Penha na rua José Antônio da Silva. A gente vai lá ver um problema que os moradores vão mostrar aqui na rua de um terreno de uma obra do município que não terminou, porque pouco começou, né Vi? Isso, pouco começou. Pouco tempo já parou tudo. Vamos lá no terreno? Bora lá! Depois daquela caminhadinha básica, chegamos aqui e a placa que a Viviane e os outros moradores estão reivindicando em relação à obra, mostra lá já a Deliberal. 320.712 reais com 63 centavos, quebradinho, né? Que é o valor do CREAS, o Centro de Referência Especializada de Assistência Social, que segundo os moradores, teve início no final do mês de janeiro. Mas até agora, a obra não teve continuidade. A gente pede que o prefeito, nossos vereadores, dê uma olhada com carinho aqui, pela nossa população, né? Tem mais moradores também reivindicando? Aqui nessa obra aqui, o que me causa também medo é o acúmulo de água. Isso aí é depósito de água pra dengue, né? Estiveram nas casas, vistoriando, só que a obra deles estava alagada. Então, o que a gente quer? Que a prefeitura venha e assuma a obra, feche, cuide da obra, encha isso aqui com areia pra evitar que se acumule água, pra cuidar da comunidade aqui também, né? É isso aí. Esse é o Me Chama Que Eu Vou. Agora vamos em busca de respostas aqui na cidade de Penha, em relação a essa situação que está dando dor de cabeça nos moradores, bem no centro da cidade. Depois de ouvir a comunidade, agora estou aqui na prefeitura pra tentar conversar com alguém, pra saber se tem uma resposta do prazo da obra e também da questão da pavimentação da rua. Vem comigo no Me Chama Que Eu Vou, aqui na cidade de Penha, litoral de Santa Catarina. Para começar as respostas do Me Chama Que Eu Vou, aqui na cidade de Penha, eu converso com o secretário Valdemir Mafra Jr., secretário de obra, sobre a questão da pavimentação. O nosso nível de comprometimento com o pessoal é em cima de uma lei específica, que é de PPP, que a gente doa algum material e os moradores o resto. Porém, pra gente iniciar, a gente precisa que os moradores se reúnem e vão atrás de uma empresa pra fazer a compra dessa lajota e se dirigem até aqui a secretaria, pode falar comigo, que a gente leva pra fazer todos os trâmites legais pra fazer a doação desse material pra gente. A gente precisa desse material doado pra gente iniciar a pavimentação. Essa é a resposta, então, do secretário de obras em relação à pavimentação. Mas ainda tem algo a ser respondido. A questão da construção do CREAS, que teve início no fim de janeiro deste ano, mas que ainda não ficou pronto. A empresa vencedora do certame, ela não cumpriu com aquilo que estava estabelecido no contrato. Então, nós rompemos o contrato, iniciamos um novo processo licitatório, que está agora sob análise da Caixa Econômica. Até porque os convênios, especificamente pra aquela obra, vêm da Caixa Econômica. Então, nós entendemos aí que nos próximos 15 dias a Caixa Econômica Federal vai novamente autorizar o novo certame e aí sim nós daremos continuidade até o final do ano, que com certeza estaremos entregando a obra. Um pedido em especial em nome dos moradores lá da rua, secretário. Eu estive lá, está um matagal, um descuido. Tem como a Secretaria de Planejamento, juntamente com a Secretaria de Obras, dar uma atenção naquele terreno, fazer uma limpeza, fechar aquele local que foi destinado, inclusive, para a utilização dos trabalhadores, né? E que agora está aberto, colocando os moradores numa questão de segurança, até de vulnerabilidade. Com certeza. Estaremos com a Secretaria de Obras na próxima semana, viabilizando o fechamento com o Tapume, aquela parte que se destina à Secretaria, e fazendo toda a limpeza para não ali se proliferar ratos, baratos e qualquer tipo de saúde pública que possa vir comprometer a comunidade. É um compromisso com a comunidade. Se eu voltar aqui na próxima semana, vamos lá na sexta-feira da próxima semana, vai estar tudo organizado? Compromisso firmado e compromisso cumprido na próxima semana, na sexta-feira. É isso aí, esse é o Me Chama Que Eu Vou, da cidade de Penha, falando com o secretário Lino do Planejamento, atendendo a comunidade aqui da rua José Antônio da Silva, do centro do município. Até o próximo Me Chama Que Eu Vou. É isso aí, é só mandar seu WhatsApp para o 991015372, que eu vou até a sua rua, até o seu bairro, atender a sua reivindicação. O município de Penha já disse ser insuficiente para fazer o calçamento da rua, para fazer o asfaltamento, para deixar tudo bonitinho por falta de material. Aí o cidadão que já paga IPTU vai lá e pode comprar as lajotas e fazer um termo de doação para o município, que vai e faz, dá a mão de obra, faz a estrutura do local. Agora, sobre a questão da limpeza, então até a sexta-feira da semana que vem. Compromisso firmado com os moradores, senão a gente aparece de novo lá no Me Chama Que Eu Vou. Quero agradecer o prefeito, infelizmente não nos atendeu, porque segundo a sua assessoria, ele estaria na cidade de Brasília, capital de todos os brasileiros, para atender, solicitar, buscar recursos para o município. Agora, quais os recursos, o que ele estava fazendo, quais as obras, quais essas buscas, nós não tivemos conhecimento. Mas o prefeito sempre atende, dessa vez não estava na cidade e infelizmente não conseguimos conversar. Viu, Viviane? A gente espera que a situação seja resolvida aí na sua rua e também com os demais moradores. Esse é o Me Chama Que Eu Vou.